Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra. É necessário, é urgente uma reforma eleitoral na União Europeia que aproxime os deputados eleitos dos cidadãos e eleitores, que inverta o sentido crescente da abstenção eleitoral, que em suma credibiliza esta instituição parlamentar junto daqueles que representamos. A União Europeia começou a construir-se ainda sobre os escombros fumegantes da Segunda Guerra Mundial e desde então essa construção tem-se processado passo a passo, umas vezes mais rapidamente, outras mais devagar. Infelizmente, este Parlamento perdeu hoje uma rara oportunidade de dar um passo decisivo no sentido de uma maior integração europeia. Ao recusar a possibilidade de um círculo eleitoral europeu, este Parlamento adiou, sabe-se lá por quanto tempo, uma reforma que traria sangue novo a esta instituição parlamentar e lhe daria uma legitimidade reforçada. A construção europeia vai continuar a processar-se, pois, ao ritmo dos compromissos possíveis entre os interesses egoístas dos vários Estados-membros, em vez de se abrir também aos compromissos políticos diretamente assumidos com os cidadãos europeus. Infelizmente, vamos continuar a ter eleições para este Parlamento, cujas campanhas eleitorais se farão em torno das questões internas dos Estados-membros e não dos verdadeiros problemas da Europa. Hoje, a Europa atrasou-se no seu processo histórico. Por momentos, parece que os euroceticistas que se têm escondido atrás de um discurso, de uma retórica europeísta, se aliaram aos setores mais radicalmente anti-europeus deste Parlamento. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau.